O que na vida ninguém fez, você fez de menos de vez Eu amo essa cidade gente Olha isso É linda demais essa orla Brasil Fortaleza, cheguei Fortaleza Hoje eu estarei no centro de Aventos de Fortaleza No estande da INXBAB Peraí pra fazer de novo Então queridos, hoje eu estarei lá no centro de Aventos de Fortaleza No estande da NS3 Brasil Cosméticos Eu espero por vocês à tarde, tá bom? De tarde eu estarei lá Agora eu vou dar uma... Negóçada aqui, uma relaxada Gente, eu tô indo treinar, mas eu queria mostrar pra vocês Uma coisinha antes de eu falar um negócio muito importante É... ó, prendi meu cabelo Não dá pra ver o aplique, tá vendo? E eu botei no sábado Eu acho que foi sábado, não lembro mais a data que eu botei Tem uns dois dias Não fica nem, tipo... Cheio assim, sabe? E normalmente demora uns quatro dias pra você conseguir prender, fazer rabo Nessa técnica eu já consigo prender ele, ó, com dois dias Azulalai Ou seja, a gente dá uma mentidinha que a gente tem cabelo grande Que esse cabelo é nosso, entendeu? Pessoal, não descobre não Desculpe assim porque eu conto, né? Porque eu sou bem baixa de trameio, mas... E agora vamos falar de uma situação muito maravilhosa que eu amo na minha vida Que chama-se... Massage Chama-se... Massage Pra caratear Ela tá aqui sem entender Gente, é sério Essa mulher, ela me deixou magra Ela me deixou magra Ela me deixou magra Hoje E a Arinha Ruth Tem um centro de estética aqui E ela veio me atender Deixar ela sem trabalhar o dia todo Que eu não passo o horário pra ela, bicho Ela polou Eu estou aqui o dia todo esperando você Pra gente fazer uma massagem Gente, arrasou, de verdade Como é o nome da técnica? Detox Derno Detox Dermo Dreno Dereno Detox Dereno Detox Gente, hein Olha isso aqui É sério Eu queria tá ali, hein Pulando assim, ó Eita Preciso ir pra praia Tô tão branca Leandro, só me escala Tá branca, né Eu falei assim E antes que vocês perguntem Este óculos meu É da Ótica Diniz Lá de Camassari Vou colocar aqui o link Eu tô apaixonada nele Raibanzinho básico Pega com tudo Eu tô aqui com a Adriana Porra Tô parecendo até artista Pegada artista Óculos escuro Cabelo preso Pau Negócio e aquilo Pescoço tiram na onda Entendeu? Parecendo até artista Gente, a galera da mídia Mandou pra mim Essa camisa Ó, que meu nome é Adriano É uma coleção Eu mesmo me entrego, né? Já botou Gente, meu beats É, eu pedi pra Davi trocar Que eu queria o maior E aí ele mandou Acabou de chegar aqui Vou mostrar pra vocês Amorinhos de São Paulo Amanhã eu estarei aí chegando Eu tenho presença na Miss Misses A partir das 13 horas Uma hora da tarde, tá bom? Eu espero por vocês Vou colocar aqui um Insta Pra vocês verem o endereço Música Música Fortaleza Muito obrigada Pelos presentes Como sempre Vocês sempre me enchem De carinho Obrigada, viu?